Oi, 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 o programa Vale a Pena está no ar, imagina só a alegria que nós temos, eu e vocês todos, porque o programa Vale a Pena tem 10 anos no ar, 14 anos da Vale TV, e o programa Vale a Pena, você pode assistir pelo canal 14 da NET para o Vale dos Sinos, canal 6 São Leopoldo e para o mundo todo, o mundo está nos vendo através das plataformas digitais da Vale TV, Youtube, Instagram, Facebook, valetvplay.com, é todas as possibilidades que você tem de assistir, este programa Vale a Pena, e toda a programação da Vale TV, que muito nos orgulha nos seus 14 anos, RS Garage, é um apoiador cultural muito importante aqui no programa, a RS Garage, é uma revenda de veículos, fica ali na janela do Alto Filho, aqui em Novo Hamburgo, vai lá, troque o carro, compre, tem tudo lá, DB Embalagens, melhores embalagens do Brasil, DB Embalagens, é DEMBAS Embalagens, né, DB Embalagens, Lavanderia Braier, a melhor lavanderia da região, Lavanderia Braier, 4 Car Service, sua oficina de confiança, é, leve lá o teu carro, fica ali na BAI 116, bem na divisa com o Novo Hamburgo, 4 Car Service, Andréas Arnold Consórcios, HS, o Andréas Arnold, ele é corretor autorizado para representar HS Consórcios, mais de 23 anos vendendo consórcios, sabe muito, você terá um ótimo negócio com ele. restaurante Bifê Pecim, vai ali no Santuário Padre Rois, em São Paulo, faz uma visita ao Padre Rois e também faz o almoço também de terças às 11h30 até domingos no restaurante Bifê Pecim, é um bufê de comida colonial, caseira, muito gostoso demais, sobremesas deliciosas, isso aí, que bacana termos esses apoiadores culturais e você, se quiser ver a sua empresa no mundo todo, liga para mim mesmo, a sua empresa será vista no mundo todo, através das plataformas digitais, liga para mim, 51999781371, 51999781371 e sua empresa será vista no mundo todo através de um bonito comercial aqui na Vale TV. Muito bem, estamos aqui hoje com a dupla, na verdade seria o cantor Monteví, natural de... Pantano Grande. Pantano Grande e mora em Caxias do Sul hoje. Residente de Caxias hoje. Isso, Caxias do Sul e lá temos o Gustavo, que é o violeiro dele que veio junto, seja bem-vindo os dois. Obrigado. E o cantor Monteví, que eu achei, foi indicado ou achei nas redes sociais, eu não lembro, mas eu sei que eu fui atrás e logo compareceu. Isso, a gente até não deu um embrulho nas nossas agendas ali, fazia tempo que a gente era para estar aqui, mas hoje deu certo. É isso, sempre eu ajusto aqui a vinda de vocês todos, sempre conforme a possibilidade de vocês. Muito bem, sejam bem-vindos. Para um lado é bom, estamos trabalhando bastante, né? Isso aí, o telefone do Monteví, um dois T, Monteví, cantor Monteví, 54984172143. Chame esse menino e esses meninos para tocar, 54984172143. Isso aí, o celular, o WhatsApp, tudo isso aí. E eu vou pedir para o menino rodar um clipe chamado Pegada e depois logo a gente volta para os meninos cantarem muito aqui, tá bom? Com certeza. Tá na mão aí, guris? Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. É hoje que eu te levo pra casa e na minha pegada, você vai se amarrar. É hoje que lá no meu cafofo, rola os negócios, ô doido, gritaria e marcas no pescoço. Eu sei, cê não vai resistir, da minha cama não vai sair, sua vida de solteira vai ter fim. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. É hoje que eu te levo pra casa e na minha pegada, você vai se amarrar. É hoje que lá no meu cafofo, rola os negócios, ô doido, gritaria e marcas no pescoço. Eu sei, cê não vai resistir, da minha cama não vai sair, sua vida de solteira vai ter fim. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Que maravilha! Vamos lá, então, o clipe é muito bom, eu assisti. E agora nós vamos receber, então, oficialmente, vocês dois aqui, o cantor Montevir. Qual é a tua rede social? O Instagram é Montevir Oficial, Montevir com DST. Montevir Oficial, a gente tá sempre postando todas as novidades, a música, o dia a dia. A gente tá sempre postando lá. E o Facebook também, Montevir Oficial. A gente tá sempre, o YouTube também, tudo é Montevir Oficial, mas o Instagram a gente é mais ativo, né? E o Gustavo é de Caxias do Sul também? Isso, é Gustavo Pelissoni, daí dois S's, N, Pelissoni. Pelissoni. Isso. Com dois S ou com dois E? Dois S. Dois S. Porque, às vezes, o italiano lá, ele tem dois E. Isso, ele tem essa... Muito bem. Você, Montevir, canta autoral, o que compõe as músicas? É, eu tenho bastante música autoral, às vezes, com parceiros, a pegada mesmo é um exemplo delas. É minha, do Augusto Menezes, né? A gente fez em parceria. Eu tenho algumas músicas só minhas, mas eu consigo também alguns compositores e tal. E tu tem algum tempinho de estrada? Tem, já tenho uns 10 anos ainda na Lida. E, graças a Deus, agora a gente está em Caxias, as coisas estão andando em passos mais largos, digamos assim, né? Acho que eu te comentei até, a gente gravou uma música, um clipe com o Jonathan Pacheco, né? Isso, o Jonathan Pacheco. Gravei semana passada com o Jonathan Pacheco, uma música bem bacana, vai sair agora daqui a uns 30 dias, mais ou menos, vai estar nas todas as plataformas. Fica ligado, então, na rede social do Antônio Montevir. É um trabalho bem bacana que a gente está fazendo ali. Legal. E, além da inspiração em ti mesmo, tu te inspirou em algum cantor? Eu pego muito o pessoal, hoje todo mundo coloca como sertanejo, mas eu busco muito me inspirar no pessoal do Sul, aqui da Vaneira, né? Sandro Coelho, o próprio Jonathan Pacheco, né? Eu nem conhecia ele, assim, pessoalmente, mas é uma pessoa incrível, artista também. Eu me inspiro muito no pessoal aqui do Sul também, porque a gente tem uma riqueza muito grande aqui no Sul, principalmente da Vaneira. E a Vaneira é meu chão, né? Aqui no Sul nós temos cantores, compositores, inclusive humoristas. O Sul está repleto de talentos, talentos muito grandes. Que bom. Vamos cantar, então? Isso, vamos fazer a pegada, pode ser? Pode ser. Isso, vamos lá. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver, vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. É hoje que eu te levo pra casa, que na minha pegada, você vai se amarrar. É hoje que lá no meu carforço, rola uns negócios doidos, gritaria marcas no pescoço. Eu sei, você não vai resistir, na minha cama não vai sair, sua vida de solteira vai ter fim. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Eeeh, pegada. Pegada. Não tem nada a ver com calçados pegada. Não, não, Deus, vamos nos processar daqui a pouco. É verdade. Pegada, uma música que é a composição tua. Minho da Augusto Menezes. Oh, jóia. Beleza. Vamos cantar mais uma? Isso, vamos lá. Vai cantando, vocês aqui. Vamos fazer a Bateu Saudade, que foi a primeira música que eu gravei, clipe, assim, num estúdio bacana, assim, já acompanha bastante. Vai fundo. Vai fundo. Vai fundo, então. É a primeira música, assim, que eu gravei, assim, com qualidade de estúdio bacana. Então temos o cantor Montevê e o Gustavo no violão, cantando bonito aqui no programa Vale a Pena. Isso, bateu saudade. Você me disse que queria dar um tempo, rever algumas coisas, organizar seu sentimento. Mas quando me viu sozinho por aí, sentiu ciúmes e viu que não é bem assim. Bateu saudade. Bateu saudade, foi, me mandou embora e depois lembrou que eu é quem te faz feliz. Bateu saudade, foi, me mandou embora e depois lembrou que eu é quem te faz feliz. Você me disse que queria dar um tempo, rever algumas coisas, organizar seu sentimento. Mas quando me viu sozinho por aí, sentiu ciúmes e viu que não é bem assim. Bateu saudade, foi, me mandou embora e depois lembrou que eu é quem te faz feliz. Bateu saudade, foi, me mandou saudade, foi, me mandou embora e depois lembrou que eu é quem te faz feliz. Feliz. Muito bem, cantor Montevê aqui no programa Vale a Pena, fazendo músicas autorais. Isso. O povo vai conhecer logo, logo, se você já não conhece muitas das músicas. 2015 essa que a gente cantou agora. Isso aí, tu que compôs. E falta dois minutinhos. Olha só. Como voa, né? Voa o tempo. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos agradecer aos apoiadores culturais. Vamos para o intervalo comercial, esse? Ah, eu estou perdido aqui. Muitas gravações. Estou perdido. Nós vamos para o intervalo comercial. Não, está no fim. Nós vamos para o intervalo comercial. Assim que é bonito. Quando é bastante dinâmico e sem frescura. Com certeza. Vamos para o intervalo comercial. Não saia daí. Já voltamos com o cantor Montevê e o Gustavo. Isso aí. É isso aí. Lavanderia Braier. Lavanderia Braier. A Lavanderia Braier tem 35 anos de tradição. Especializada na lavagem de cobertores, edredons, tapetes e tudo relacionado à lavanderia. Faça uma visita hoje mesmo à lavanderia Braier. Rua Machado de Assis, 431, bairro ideal em Novo Hamburgo. Fones 51 3066 9500 e 999 03 5544. Lavanderia Braier. Sua escolha certa. R$ 531,00. R$ 531,00. R$ 531,00. R$ 531,00. Onde você encontra os melhores veículos. R$ 531,00. Avenida General Dautro Filho, 1671, Novo Hamburgo. A 4 Car Service tem profissionais com ampla experiência para fazer manutenção, revisão e diagnósticos em seu veículo. É a sua oficina de confiança. Faça uma visita hoje mesmo na 4 Car Service. Avenida Senador Salgado Filho, 4401, São Leopoldo Fone, 513566-0355 e 995-550404. Olá, você que adora comida gostosa, temos a melhor oferta no restaurante Buffet Pessim. Um variado buffet de comida caseira e sobremesas deliciosas. O restaurante Buffet Pessim abre de terças a domingos, às 11h30 e serve lanches o dia todo. Restaurante Buffet Pessim, Rua Lutken, 78, junto ao Santuário Padre Rois, em São Leopoldo. Buenas amigos, eu sou Alon Moreira e eu também estou no programa Vale a Pena do meu amigo Canísio. Buenas amigos, eu sou Alon Moreira e eu também estou no programa Vale a Pena do meu amigo Canísio. Sou corretor da HS Consórcio há 22 anos, desde 1999. Ajudamos a muitas e muitas pessoas a realizar o sonho da sua casa própria, de adquirir o seu imóvel, do seu carro, do seu caminhão. Estamos aqui para ajudar você também a realizar o sonho da sua casa própria, a realizar a compra do seu veículo, do seu caminhão. Nós somos corretores autorizados da HS Consórcio. Estamos aqui para representar o nosso cliente junto ao administrador de consórcios. Estamos aqui para fazer o melhor para você, cliente da HS Consórcio. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Vale a Pena, nesta noite de sábado, 21h30, você já sabe. Se liga aqui no canal 14 da NET para o Vale dos Sinos, o canal 6 de São Leopoldo e também com várias reprises. E vamos assistir o programa Vale a Pena, divulgar, que vai para o mundo todo através das plataformas digitais da Vale TV. O mundo está nos vendo. Diz aí, por exemplo, Ucrânia. Você acha que está nos assistindo? Não. Eu acredito. Que não. Que não. A guerra não vai. E também o Israel. Acho que não ainda. Acho que não. Mas logo, logo, elas vão ser felizes lá. Parar que essa guerra, essa imundice, aqui não leva a nada. Mas o Japão está nos vendo. O importante é isso. Estados Unidos. Caxias do Sul está nos vendo. Certeza. E aí nós vamos divulgando esse nosso programa, que está há 10 anos no ar, já o programa Vale a Pena, aqui na Vale TV. RS Garage. É uma revenda de veículos muito famosa aqui em Novo Hamburgo. Vai lá. RS Garage. Fica ali na D'Alto Filho, Geraldo D'Alto Filho, Hamburgo Velho. DB Embalagem. DB Embalagens. As melhores embalagens do Brasil. DB Embalagens. Lavanderia Braier. A melhor lavanderia aqui da região de Novo Hamburgo. Também temos a 4 Car Service, sua oficina de confiança. Vai lá, leva o teu carrão na 4 Car Service. Temos aí Andréas Arnold Consórcios HS. O Andréas Arnold, ele é corretor autorizado para representar HS Consórcios há mais de 20 anos. Muito bom. Restaurante Bufê Pecim, vai ali no Padre Rois, São Leopoldo, faz uma visita e já almoça ali no restaurante Bufê Pecim, que é do ladinho, certo? Tem comida caseira gostosa, tem sobremesas deliciosas. Restaurante Bufê Pecim. Estamos aqui hoje com um cantor Monteví, com dois T, Monteví, que é de Pantano Grande, mas mora em Caxias há muito tempo. É isso. É isso? E o Gustavo, que está lá de violeiro junto com ele, dois meninos bonitos. Obrigado. Cheirosos, charmosos. Fazendo sucesso pelo mundo afora. E vou dar o telefone para vocês chamarem esses meninos. É o 54, porque é em Caxias do Sul. 54-984-172-143. Chame Monteví, cantor Monteví, Gustavo e... Você tem alguma banda que toca junto com você? Conforme a gente está fazendo pubs e alguns lugares maiores, a gente leva dois, três músicos, banda completa. Conforme a demanda do cliente... Chamar lá na Argentina, Uruguai, vocês tocam... Onde vai, dá um jeito. O teu apagar é que vão, né? Isso aí. Tem que pagar. O músico tem que ser pago. Não, não, não. É importante mesmo. É, no amor não adianta. Sem dinheiro agora é bom, né? Ah, tu vem tocar aqui, não sei, mas vocês cobram. Mas é óbvio. Vocês vivem da música, não é? Esse eu ouço muito. É verdade. Vamos lá, então. Vamos cantar mais. Isso. Músicas autorais que tu está fazendo hoje aqui. Isso, vamos fazer agora labirinto, pode ser? Labirinto, dois, três. Sabe aquele papo que eu falei pros outros? Soube nunca mais te procurar. Foi tudo por água abaixo. Se foi, se foi com o mar. Um mar de saudades que habita aqui. Posso até tentar, mas não consegui. Tirar cada pedacinho de você de mim. Agora tô num beco sem saída. Tentando retornar pra sua vida. Me tira desse labirinto, quer não ter você. Me dá um help e eu só sei, bebê. Agora tô num beco sem saída. Tentando retornar pra sua vida. Me tira desse labirinto, quer não ter você. O povo já tá cansado de me ver, bebê. Pra tentar te esquecer. Me ajuda a ter você. E cantor Montevê. Montevê com dois T's. Isso. Dois T junto, como diz o alemão. Dois T junto. T junto. Dois T junto. Exatamente. Muito bem. E o Gustavo, que o violão tá indo bem. Tá indo muito bem, por sinal. Tá. Tu mora em Caxias também? Isso. Sou de Caxias. Caxias do Sul. É, Caxias do Sul. Morei em Caxias de 90 a 94. Cidade maravilhosa. Maravilhosa. Hoje tá uma metrópole. Cresceu muito, Caxias. Cresceu muito. Na minha época não era tão grande, mas tinha muita indústria. Mais de 600 milhões. Muita cidade com progresso, com muito dinheiro. E é isso aí. Vamos cantar mais uma, então. Isso. Acho que eu vou fazer... Quer fazer a... Vou fazer uma... Pode repetir, viu? Isso. Vamos fazer a... Estão fazendo bastante vaneiro. Vamos fazer uma mais apaixonada daqui a pouco? Boa, por favor. É, isso aqui também é uma composãozinha de 2015 também. Eu gosto demais dela. Chama Tô Indo Embora. É isso aí. Tô Indo Embora com Mantevi e o meu amigo Gustavo, que deixou cair o aparelho de áudio ali. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Vou aceitar. Não posso te obrigar. Vai ser difícil, ruim pra mim, mas se você quer assim, amar também é entender. Que às vezes um tem que sofrer, para que o outro possa ser feliz. Tô indo embora da nossa história, tô abrindo mão. Levo na mala algumas roupas e você no coração. Que beleza. É composição tua também? Minha também. É, é uma... É bem romântica. É, sim. Eu tava meio apaixonado nesse dia. Que coisa boa, coisa boa. Eu até tava curtindo aqui, ó, mandando um áudio dessa música pra muita gente. Claro, sim. Porque a música é bem romântica. Pediria que dá certo. Pediria que dá certo. É, mandei um lá pros meus parentes lá em Estrela, que são músicos. Adoro música. Sim. Aí eu mandei lá pros meus amigos Idle Vibe, meus primos, que já gostam muito de música. E a gente tem que espalhar o que é bom. Com certeza. Tem que fazer da música um consolo pro coração da gente, um conforto espiritual, uma festa. Sem música ninguém vive, né? A música tá aí. Alegria, alegria. A música, tem uma frase, sem música a vida faria menos sentido, né? Exatamente. Muito bom. Parabéns pra vocês. E vamos lá, vamos cantar mais uma, já que ele tá com o violão na mão. Que isso. Teu som tá funcionando direitinho ali? Uhum. Tá. Isso. Tudo certo? Vamos fazer a pegada de novo, então? Por favor. Isso, a música a gente tá trabalhando. A pegada que é um lançamento teu aí, né? A música tá indo, andando bem, o pessoal tá com a curvação. Ela tá rodando as rádios já? Lá na minha cidade já tá rodando. Antes eu vou dar o teu telefone, tá? Isso. 544. Fala aí com o Montevir. 544 Caxias, 984-172-143. Isso mesmo. Fala com o Montevir, contigo mesmo? Isso mesmo, meu irmão também me ajuda. A tua operadora, teu irmão. Meu irmão ajuda a fazer agenda. E chama esse povo pra trocar, tá bom? Vamos fazer mais uma aí. A pegada de novo. A pegada é a música da hora. Isso. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. É hoje que eu te levo pra casa, e na minha pegada, você vai se amarrar. É hoje que lá no meu carro, rola uns negócios doido, gritaria e marcas no pescoço. Eu sei que você não vai resistir, na minha cama não vai sair. Sua vida de solteira, sua vida de solteira vai ser fim. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Hoje tem pegada, vou te levar pra casa, você vai ver, você vai ver. Vai ser tudo perfeito, te pego de jeito, vai enlouquecer. Essa é a pegada do Montenvi. Em 2015, 2016, você compôs essa música? Não, essa é a mais recente. Essa a gente fez em 2022, eu acho. Eu tinha feito uma parte ali, te dava uma empacada, aí o Augusto conseguiu terminar ali, a gente fechou a música. Às vezes a composição tem isso, né? Às vezes ela sai de vez, e às vezes a gente começa, dá uma empacada. Dá uma empacada, depois põe a melodia em cima. Isso, aí o Augusto foi ali, que é um compositor muito talentoso, além de ser meu parceiro, ele conseguiu arrumar um caminho, a gente fez essa música aí. E tá rodando já nas rádios? Isso, na minha região já tá tocando lá. Na região do Caxias e tudo. Isso, o Montando Grande também, na região do Rio Pardo, lá já toca também. O pessoal te conhece. Isso, com certeza, já tem uma certa facilidade. Tem que divulgar, tem que divulgar. O clipe também é bem bacana, o pessoal gosta do clipe, que tem uma historinha, foi bem feita. Já rodamos o clipe, inclusive, é muito bom. O pessoal curte bastante. Isso aí. E aí o teu programa, tu sabe que o programa vai ficar no YouTube pra divulgar pra tuas, teus amigos, conhecidos e o mundo. Isso, fica registrado, né? Fica registrado. E pra contratar ele, então, 54984172143. Cantor Montevic, com dois T's. E o Gustavo vai junto, vai a banda, se precisar. Isso, vai todo mundo. Vamos cantar mais uma? Tu acha que tu tem? Mas pode repetir uma outra, aquela que tu já teve. Isso, vamos fazer a Bateu Saudade de novo. Isso aí. A música também, ela não foi tanto nas rádios, mas rodou bastante na minha região, o pessoal conhece bastante. Bateu Saudade. Bateu Saudade. Muito bem, vai lá. Vamos fazer o seguinte, está fazendo sinal, falta dois minutos. Nós vamos encerrar o programa com essa Bateu Saudade. Vou despedir aqui dos telespectadores e agradecer demais aos telespectadores. Aos apoiadores culturais, muito obrigado por estarem conosco aqui nos 10 anos do programa Vale a Pena. Também agradecer aos telespectadores, inclusive, que eu já falei, e também aos familiares de vocês que estão assistindo. Com certeza. Vocês que vieram ao programa. A Vale TV, aos operadores aqui, Gustavo, Bruno, Vitor, toda essa turma maravilhosa aqui da Vale TV, que fazem os programas acontecerem aqui na parte técnica e operacional. Obrigado, leve o meu abraço para Caxias do Sul, que é uma terra que eu adoro, já morei lá. E vamos encerrar o programa cantando, então, esta Bateu Saudades. Te agradeço. Obrigado, bom retorno e até a próxima. Obrigado, te agradecer pela oportunidade. E estamos juntos, estamos à disposição. Valeu, obrigado, Bontevi, obrigado, Gustavo. Valeu. Você me disse que queria dar um tempo E ver algumas coisas, realizar seu sentimento Mas quando me viu sozinho por aí Sentiu ciúmes e viu que não é bem assim Bateu saudade, foi Me mandou embora E depois lembrou que eu é quem te faz feliz Bateu saudade, foi Me mandou embora E depois lembrou que eu é quem te faz feliz Você me disse que queria dar um tempo E ver algumas coisas, realizar seu sentimento Mas quando me viu sozinho por aí Sentiu ciúmes e viu que não é bem assim Bateu saudade, foi Me mandou embora E depois lembrou que eu é quem te faz feliz Feliz Bateu saudade, foi Me mandou embora E depois lembrou que eu é quem te faz feliz Feliz Valeu, gente. Até semana que vem, que o programa vale a pena. Valeu, Bontevi, valeu, Gustavo. Tamo junto. Tchau.